Tiago Brava, Namaciota Tiveram alguém que tem tudo que você tem Eu quis evitar de te ver por agora Sumi dos seus olhos, fugi da sua rota Mas eu vi que o problema não tava do lado de fora Eita coraçãozinho pequeno Pensei que tava te esquecendo Mas te encontrei aqui dentro Vai vendo, vai vendo Coração pequeno é assim mesmo Todo mundo se conhece Qualquer coisa que acontece Todo mundo tá sabendo Eita coração pequeno Já fui fofocar por aí que eu ando sofrendo Eu quis evitar de te ver por agora Fugi dos seus olhos, sumi da sua rota Mas eu vi que o problema não tava do lado de fora Eita coraçãozinho pequeno Pensei que tava te esquecendo Mas te encontrei aqui dentro Mas te encontrei aqui dentro Vai vendo, vai vendo Coração pequeno é assim mesmo Todo mundo se conhece Qualquer coisa que acontece Todo mundo tá sabendo Eita coraçãozinho pequeno Pensei que tava te esquecendo Mas te encontrei aqui dentro Mas te encontrei aqui dentro Vai vendo, vai vendo Coração pequeno é assim mesmo Todo mundo se conhece Todo mundo se conhece Qualquer coisa que acontece Todo mundo tá sabendo Eita coração pequeno Já fui fofocar por aí que eu ando sofrendo Eita coração pequeno Já fui fofocar por aí que eu ando sofrendo Música Música Legenda Adriana Zanotto